Os cerca de 5 quilômetros de extensão foram liberados na tarde desta quinta-feira. A rodovia serve para minimizar o fluxo de veículos da BR-101, desde quem vem de Palhoça até a divisa de Tubarão e Jaguaruna, e ainda para quem vem se deslocar pela SC-370. Alguns serviços ainda serão executados na via, como a instalação de placas de sinalização. As obras da rodovia começaram em 2014, com um valor superior a 82 milhões de reais.